A partida já começou! Precisamos de alguns disparos! Com apenas alguns centímetros dos jogadores. Ha! Esta granada pode acabar com esta partida. Foi meu gosto de destruição e é um gol! Olha só para isso! O que está a acontecer? Ficou sem munições? E o que é que ele vai fazer agora? É uma revista! Incrível! E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop. Temos também algo especial para todos os espectadores. Com o código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 10% de bónus do depósito. Fala galera! Beleza? Júnior aqui na área de final. Mais um vídeo aqui para vocês. E bom galera, hoje vamos falar aqui sobre a Source 2. Mas lembrando que hoje não vamos falar sobre nenhum vazamento da Source 2 para o CSGO, algum leaker, nem nada. Mas sim, vamos falar sobre a engine da Source Engine 2. A gente está há tanto tempo falando sobre a Source 2, que vai vir para o CSGO e tudo, mas muita gente às vezes nem entende sobre a importância dessa engine, tanto para o CSGO e para o mundo dos games. Então hoje vamos falar um pouco sobre a história da Source Engine 2, meio que as novidades que ela trouxe desde o seu lançamento. E vamos começar também falando um pouco brevemente sobre as antigas engines da Valve. Bom, primeiramente vamos começar pela primeira engine oficial da Valve, logo depois que ela foi criada, que é basicamente a engine Gold SRC, que basicamente é um motor gráfico de 1998 desenvolvido pela Valve. Em sua essência, é uma versão altamente modificada de um outro motor gráfico do Quake, feito pela ID Software. Então sim, o motor gráfico não foi 100% criado pela Valve, mas ele pegou o motor gráfico da ID Software, que era o motor gráfico de Quake, e modificou muito, muito mesmo, para praticamente virar um outro motor gráfico. Mas tecnicamente a Gold SRC é um motor gráfico feito pela Valve, mesmo ter sido altamente modificado. Então, lembrando que com esse motor gráfico, o Gold, basicamente foi criado vários jogos clássicos da Valve e tudo, como o primeiro Half-Life, Team Fortress Classic, o primeiro Counter-Strike, que foi até o CSGO 6. Também tivemos o Day of Defeat, Counter-Strike Conditional Zero, e muitos outros jogos, tá? Também tem outros jogos terceiros que também usaram essa engine, né? Como o próprio Counter-Strike Nexon Studios, que é da Nexon, né? Uma empresa terceirizada que fez esse jogo. Então foi uma engine aí que foi usada por muitos desenvolvedores ao longo dos anos, né? Logo depois, né, de um tempo, viu que a engine estava começando a ter uns sinais de velhice, e a Valve já começou a trabalhar em uma nova engine, né? Que foi a Source Engine, tá? Lançada em junho de 2004, ela também foi uma engine bastante lendária, né? Com diversos jogos, tanto da Valve e jogos de terceiros, sendo produzidas para ela, né? Como Counter-Strike Source, Half-Life 2, Team Fortress 2, Portal, Led for Dead, CSGO e muitos outros, tá? Diversos jogos muito bons foram desenvolvidos na Source Engine. Source Engine foi uma engine meio que revolucionária na época do seu lançamento, principalmente na questão da física. Em 2004, né, as físicas não eram tão boas, assim, nos jogos, mas a Source Engine meio que revolucionou a questão de física nos jogos, né? Tipo, pra 2004, a engine era muito, mas muito superior a muitas engines que já tinham naquela época no mercado, né? Então, com isso, a física, né, tanto do Counter-Strike Source, do Half-Life 2, né, que foi um dos primeiros jogos que foram lançados nessa engine, você notava que a física deles era muito boa, tá? Então era uma engine, assim, até bem avançada ali, por seu tempo. Só que depois de um tempo, a Poppity também já começou a pensar no projeto numa próxima engine, que é a Source 2, né, que é a Source Engine 2, né, lançada em 2015, sendo que esse motor gráfico é capaz de renderizar, né, cenas altamente complexas e bem detalhadas, com quedas mínimas na taxa de quadros por segundo, né, graças ao novo suporte de 64-bits ao lado do Vulkan, né, permitindo uma melhor renderização de multicores e renderização 3D mais eficiente. Então também era uma engine muito sofisticada, né, pra época, até hoje, na verdade, a Source Engine 2 é uma engine muito boa, né, pra jogos e tudo. Uma das novidades também que vieram na Source Engine 2, né, foi basicamente o editor dela, né, que é o Hammer, né, apesar que é o mesmo da primeira Source Engine, né, sendo que o editor de níveis, né, o Hammer, foi totalmente refeito com ferramentas modernas, então, apesar de ser a mesma questão de criação de níveis, o Hammer, ele foi totalmente refeito, isso é muito bom, né, e modernidade também, né, também latências mais baixas e entradas mais responsivas, tá, foi uma das novidades da Source Engine 2, então, principalmente pra jogos competitivos, que a resposta rápida é muito essencial, né, é uma engine muito boa pra isso. Também melhor processamento de áudio e de voz, também tivemos novos mecanismos de física interno, com suporte a Ragdoll, tá, então, o sistema de física da Source Engine já foi muito bom, né, apesar que hoje em dia já é um pouco, é, já ultrapassado, né, tipo, na Source Engine 2 eles conseguiram melhorar ainda mais o sistema de física, que na época da Source Engine era muito bom, né, então, o sistema da física da Source Engine 2 melhorou demais, né, sem contar suporte nativo para DirectX 11 e Vulkan, tanto que isso é um dos grandes diferenciais do CSGO, né, por exemplo, o CSGO não tem suporte para DirectX 11, 12, até tinha dado suporte mais recente para o Vulkan, né, uma vez, teve até a versão de teste, né, e tudo, mas sendo que a Source Engine 2 já tem suporte direto e nativo pra esses recursos, então, isso é muito bom, porque com certeza são recursos modernos. E se a gente falar um pouco sobre história, tipo, a Source Engine 2, apesar de ter sido lançada em 2015, ela já começou, ou provavelmente, o desenvolvimento em 2007, tá, porque, basicamente, em 2007, após o Half-Life 2, episódio 2, né, a Valve já estava começando a criar planos para um sucessor da Source Engine, isso três anos depois do primeiro lançamento da Source Engine 1, e aí somente em 2015 que eles conseguiram criar e fazer totalmente a Source Engine 2. Lembrando que a Source Engine 2 acabou sendo lançados diversos jogos, né, assim, todos os jogos lançados até agora oficiais, né, só foram feitos, né, pela Valve, né, ao contrário da Gold SRC e a Source Engine, né, que vários jogos de terceiros também foram lançados para essas engines, atualmente a Source Engine 2 é meio que uma engine exclusiva da Valve, que até agora nenhum jogo de terceiro foi criado e lançado oficialmente. Tem outro jogo de terceiro que ainda vai ser lançado para esse engine, porque é o seguinte, né, o primeiro jogo, né, meio que não foi criado, mas portado para a Source Engine, né, foi o Dota 2, né, que o Dota 2 foi um jogo originalmente criado na primeira Source Engine, né, e em 2015 foi o primeiro jogo a dar suporte para a Source Engine 2, né, então meio que foi um porte, não foi um jogo feito, então eles pegaram o jogo da Source Engine 1 e somente portaram, meio que deixando quase tudo igual, é claro, com melhorias gráficas e técnicas, né, da primeira Source Engine, né, então melhorou nesses aspectos. O primeiro jogo, assim, né, feito pela Source Engine foi o The Lab, tá, que basicamente ele é meio que um jogo e não é, tá, porque é basicamente uma demonstração técnica da engine, é meio que um jogo para demonstrar algumas capacidades técnicas dessa engine, né. Em 2017 a Valve desenvolveu o SteamVR Home, né, que é basicamente uma interface lá para a VR da própria Steam, né, então essa interface foi criada na Source Engine 2, e em 2018 foi lançado o Artifacts, que é basicamente um jogo de cartas do universo de Dota, em 2020 foi lançado Dota Underlords, né, que basicamente é um jogo de turnos, né, do universo de Dota, em 2020 também, né, foi lançado um grande jogo desse engine, que é o Half-Life Alyx, que é um jogo de realidade virtual muito bem feito, se não, um dos jogos mais bem feitos até hoje criados para a realidade virtual, tá, o jogo é maravilhoso do início ao fim, e é uma grande experiência na Source Engine 2, sim, com certeza, atualmente é o jogo, uma questão técnica mais bem avançada da Source Engine 2 até então, mas é claro, é de realidade virtual. E em 2022 foi lançado o Arpature Dextop, tá, que basicamente, não é um jogo, mas sim como se fosse uma demo, tá, é uma demonstração técnica criada para o Steam Deck, tanto que esse jogo, para você jogar ele, você tem que ter um controle, você não necessariamente precisa ter o Steam Deck para jogar ele, né, mas você é obrigatoriamente ter um controle, você não consegue jogar ele para mouse e teclado, porque tem várias questões lá, técnicas, né, desse jogo, né, que precisam necessariamente ter um controle, tá, eles não foram adaptados nada para mouse e teclado. Então, basicamente, esses foram todos os jogos lançados pela Valve, né, na Source Engine 2. A gente até tem um outro jogo de terceiros, que oficialmente ainda não foi lançado, mas talvez lance no futuro, que é basicamente o Sandbox, feito pela Facepunt Studios, que é um jogo que é praticamente o sucessor do Garry's Mod, para quem não sabe, o Garry's Mod é um jogo desenvolvido na primeira Source Engine, né, e ele, e o sucessor dele, que vai ser o jogo chamado Sandbox, não vai ser chamado Garry's Mod 2, mas é meio que é o Garry's Mod 2, então, consequentemente, seria desenvolvido aí na Source Engine 2, né. E é claro que o próximo grande jogo aí, sendo lançado na Source Engine 2, vai ser o Counter Strike 2, tá, lembrando que eu estou falando isso, porque é praticamente certo que o nome vai ser assim, né, apesar que não foi ainda anunciado ou lançado oficialmente, mas a gente sabe que o suporte para o CSGO, né, da Source Engine 2 é eminente, né, então ele vai ser lançado logo, logo, então vai ser mais um jogo aí, que vai entrar na lista de jogos, que a Source Engine 2 tem suporte. Então, de fato, esse aqui é o resumo aí, de toda a história da Source Engine, né, e também falando um pouco brevemente sobre as outras Engines aí desenvolvidas pela Valve. E sobre a Source Engine 3, né, será que a Valve aí já está trabalhando uma nova Engine, né, porque essa Engine em si, apesar de ser bem moderna, a gente está falando assim, é uma Engine de 2015, então ela já tem pelo menos aí oito anos de lançamento, então, tecnicamente, não é uma Engine nova, né. Quando que talvez seja lançada uma Source Engine 3, né, a questão é isso. Então, tipo, é certo que um dia a Valve vai ter que atualizar a Engine, né, porque nunca uma Engine, né, fica pra sempre, né, no mercado. Igual, sei lá, Unreal Engine 4 é uma Engine muito superior. Nossa, gente, tipo, nunca vai ter algo melhor que a Unreal Engine 4, né, mas na verdade não. Foi lançada depois a Unreal Engine 5 e, quem sabe, daqui a 10, 15 anos vai ser lançada a Unreal Engine 6. Esse é meio fato, né, com várias novidades. É claro que tem várias Engines que simplesmente eles ficam se atualizando, então eles não mudam o nome. É só uma questão técnica também. Claro que a Source Engine 2, né, claro, foi atualizada ao longo dos anos, de 2015 pra cá, já se recebeu várias novidades e melhorias pra cada vez melhorar ela. Mas, assim, sobre a possível Source Engine 3, né, também tem uma questão, né, possivelmente ela não vai ter esse nome, né, como vocês sabem, tem um meme da Valve que não sabe contar até 3. Então, talvez, o próximo nome seja Source Engine em alguma coisa, tá? Então, sei lá, Source Engine Revolution, sei lá, alguma coisa assim de revolução de uma Engine da Source. Então, provavelmente não vai ter um nome Source Engine 3 por causa do meme da Valve, né, que a Valve é bem rígida e até me que aprova esse meme. Ou, talvez, até eles mudem pra um outro tipo de nome, tá? Então, é possível. E se você parar pra pensar que o lançamento da primeira Source pra Source Engine 2 demorou 11 anos, então, talvez, a Source Engine 3, tá? Que, provavelmente, não vai ter esse nome, seja lançada aí pra 2026, tá? Então, 2026 aí, talvez, seja o lançamento aí da próxima, futura Engine da Valve. É claro, se seguir a mesma lógica da última Engine, mas muitas coisas podem rolar até lá. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá falando um pouco sobre a história das Engines da Valve. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar que lhe gostei e de seguir aqui o canal. Mas é isso, galera. Valeu. Falou, até a próxima e foi. Transcrição e Legendas Pedro Negri